O Sagitariano é regido pelo planeta Júpiter e há um bom casamento entre Júpiter e Sagitário. O Sagitariano, no geral, é aquela pessoa que olha lá na frente, ele tem uma capacidade, uma qualidade visionária e isto aliado com a organização de Saturno pode ser um excelente ano para os Sagitarianos. O Saturno traz disciplina e organização, aliado com qualidade visionária e esta capacidade de ver, de caminhar em direção aos seus sonhos pode tornar o ano de 2017 excelente para os Sagitarianos. No aspecto financeiro, os Sagitarianos terão, eles não verão muito o dia a dia e eles terão a qualidade de olhar para o futuro. Então aproveitem para sonhar novas possibilidades, aproveitem para imaginar e desejar a nova realidade financeira, talvez ela não aconteça tão imediato. No aspecto amoroso, o Sagitariano também tem uma boa possibilidade de afeto, porque ele é, por natureza, alguém que gosta de viver bem aqui e agora e o Saturno vai favorecer e vai proporcionar que este encontro seja bastante afetuoso e pleno.